A partir de agora a gente vem com informação exclusiva também do nosso time, Leandro Rezende traz para você a informação que talvez tenha mobilizado a direita, como estava falando agora o Yuri pelo Partido Novo e outros críticos da portaria anunciada ontem pelo Ministério da Justiça, prevendo a remoção de conteúdo violento e de apologia a massacre e assassinato em escolas das redes sociais. O Leandro Rezende obteve documento que mostra que o Twitter sob nova direção está corroendo as próprias regras ao hesitar remover posts violentos. Repetindo, o Leandro Rezende obteve um documento que mostra que o Twitter está corrompendo as próprias regras ao hesitar remover posts com incitação à violência e a assassinato em escola. Leandro, com você. Dani, o Ministério Público Federal aqui em São Paulo abriu um inquérito em 2021 para entender quais as medidas que as redes sociais, as plataformas estavam tomando com relação à disseminação de fake news e de discurso de ódio. Foi um inquérito aberto em 2021 e foi solicitado uma série de esclarecimentos ao Twitter, lembrando, em 2021, antes dele ser vendido ao Elon Musk e esse é um ponto super importante. E aí, nessa resposta que deu em 2021 ao Ministério Público Federal, a que eu tive acesso, o Twitter dá uma série de exemplos de posts que devem ser sumariamente removidos se infringirem determinadas regras, se fizerem como os vídeos de apologia à violência nas escolas fizeram, os vídeos que chegaram, inclusive, até o perfil da diretora de assuntos digitais do Ministério da Justiça. O que tem ali nesse documento de 2021 que mostra que agora, nesse caso das escolas, o Twitter está se contradizendo? Em 2021, o Twitter explicou ao Ministério Público Federal que removeria conteúdos com ameaças à segurança física de uma pessoa ou grupo e garantiu que seriam banidas contas que fizessem ameaças violentas a alvos específicos. É um longo documento que o Twitter enviou ao Ministério Público Federal e que esclarece que em casos em que há potencial risco de dano real às pessoas, a respeito, a exemplo do que ocorre nos casos de integridade cívica e desinformação relacionada à saúde, a plataforma deve, sim, remover conteúdos. Ponto-chave, referências a assassinatos em massa, escreveu o Twitter, eventos violentos ou formas específicas de violências em que grupos protegidos que já tenham sido os principais alvos ou vítimas dessas práticas também são proibidos no Twitter. Diz ainda a rede social em 2021, é proibido direcionar a alguém ou a grupos conteúdo que faz referência a formas de violência ou eventos violentos em que uma categoria protegida seja o principal alvo ou vítima. Trazendo de novo o exemplo que me relatou a Estela Aranha, diretora do Ministério da Justiça. Vídeos continuaram circulando nessa semana com uma música que dizia, crianças, não adianta correr, as nossas balas chegarão até você. E nesse documento, o Twitter escreve de 2021 que ameaças como essa, do tipo, vou te matar, eles usam um exemplo explícito, deveriam ser sumariamente removidos por serem apologia à violência. O que aconteceu de 2021 pra cá? O Twitter foi vendido pro Elon Musk, é algo que é uma polêmica mundial, né? Discutido no mundo todo, os rumos que o Twitter tem tomado com uma série de modificações. E eu conversei com vários especialistas hoje que me disseram o seguinte, essa hesitação do Twitter em apagar conteúdo e o fato de hoje o Twitter contrariar as suas próprias regras é resultado da completa desmobilização do time de segurança e proteção da rede social, que foi feita desde que o Elon Musk assumiu ali o comando da empresa. Isso gera problema no Brasil, evidente, e tá gerando problema na Alemanha também, por exemplo. Lá o Twitter vai ser processado, porque não tem mais mecanismos pra evitar discurso de ódio. Isso é pra quem acha que isso é pauta de cerceamento. Não, na Alemanha, a maior economia da Europa e certamente um dos países mais socialmente desenvolvidos do globo vai processar o Twitter pelo descontrole que a plataforma agora exibe e a sua completa incapacidade de fazer o que ela disse que faria e se propôs a fazer. Moderação de conteúdo extremista já é uma realidade e uma obrigação das redes. O fato é que agora o Twitter está se recusando porque quer ou porque não pode, não tem condições físicas, já que foi um corte brutal nos quadros da companhia, né? Não pode fazer. Mas não aceite que te enganem. Ah, porque querem moderar conteúdo. Eu vejo as pessoas falando cada bobagem e fico muito indignada. A moderação lá já existe, já existe. Vídeo com pedofilia é removido na hora de redes sociais. Deveria ser. Por quê? Porque há moderação de conteúdo. Leandro? É, Dani, e como é que é feito hoje, né? O time foi desmobilizado, os especialistas me explicaram isso. E o que que se tem hoje pra moderação de conteúdo no Twitter? Inteligência artificial. E aí eu fui conversar com uma professora, né, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, a Yasmin Curzi, e ela me explicou o seguinte. A inteligência artificial, ela consegue ir até certo ponto. Só que a partir de determinado momento, você precisa de uma moderação humana de conteúdo. Pra entender, por exemplo, que vídeos que façam referência a Realengo e Suzano, dois locais onde a gente teve os maiores massacres dentro de escolas do nosso país, em 2011, em 2019, Rio de Janeiro e São Paulo. Os vídeos que circulam com essa temática, eles não são automaticamente removidos, porque a inteligência artificial não entende que isso é apologia à violência. Daí a importância de pessoas que entendam, né, que saibam as regras de moderação de conteúdo do Twitter e aí consigam fazer, junto com a inteligência artificial esse trabalho. E aí duas informações, uma sobre o Twitter e outra sobre o Ministério da Justiça, que é importante lembrar. Dani, ontem, inclusive, na coletiva, o ministro Flávio Dino disse que a plataforma agora, depois da portaria anunciada, depois de toda a repercussão que gerou, a plataforma começou a remover os perfis que estavam espalhando vídeos aterrorizantes, para dizer o mínimo, fazendo apologia de violência contra as escolas. Esse é um ponto. E aí o outro ponto do que o Twitter está se tornando, né, até a gente, enfim, falou sobre isso outro dia e aí eu mandei um pedido de comentário para a rede social, mandei em inglês para o Twitter, né, o press.twitter.com e aí recebi um emoji ali, aquele emoji, tá aí na tela. Ai, my name is Leandro Rezende, ele explica que trabalha como analista político na CNN Brasil e tá mandando ali um documento, cita pá 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 pá, a resposta do Twitter foi esse emoji de fezes, que é o que eles estão fazendo automaticamente para todo mundo que envia qualquer tipo de questionamento. Responsabilidade realmente não é o forte desta rede nesses novos tempos. Leandro, parabéns, muito obrigada, a gente já volta a falar.